Olá, seja bem-vindo ao canal A Voz do Bem de Itapiúna no YouTube e eu já convido a você para curtir e compartilhar este vídeo fazendo isso você sempre receberá o nosso conteúdo e o Açude Castro, principal reservatório de Itapiúna está com 39,31% de sua capacidade de acordo com dados da FUNSEME e COGÉ neste sábado, dia 25 de março de 2023 e você confere belas imagens do reservatório feitas neste sábado deixe o seu curtir, compartilhe e aí 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 e aí